Como é isso, meu nome é Daniele Ferreira, eu tenho a loja DF Consórcios, que é uma empresa de consórcios e linha de investimento. Hoje a gente transformou a linha de consórcio numa parte de investimento para as pessoas fazerem uma poupança forçada. As pessoas têm uma visão de consórcio muito ultrapassada. Ah, o consórcio demora, o consórcio é um bem que eu pago para não ter. Só que hoje, desde 2008 para cá, ele se modernizou muito. Eu trabalho numa empresa que já tem 60 anos de mercado, que eu faço vendas para o Grupo HS, onde a pessoa realiza o sonho através de consórcio. A partir de 300 e pouco por mês, você pode conseguir um capital de giro como 100 mil reais, como a Regina falou ali para vocês. E trocar de carro, trocar de carro no consórcio. Quem me conhece do outro evento, a minha página é DF Consórcios. Eu tive o gosto de estar trocando agora, pegando um outro veículo que eu queria. E contei um pouco da minha experiência na minha página. Que a minha vida, de três anos para cá, ela se moldou muito com o consórcio. A Vivi teve o prazer de me conhecer um pouco antes de eu ter a minha loja. Eu alugava o espaço dela para atender os meus clientes quando eu era vendedora. E realmente a minha vida foi moldada pelo investimento. E hoje tem muitas coisas no YouTube, se vocês pesquisarem, pessoas que duplicaram hoje o que eles têm no financeiro através de carta de consórcio. Porque é uma educação financeira, na verdade. É que a nossa cabeça, a gente não tem a motivação de guardar dinheiro, mas sim de pagar contas ou gastar. E o consórcio é um veículo onde você consegue pagar e ao mesmo tempo poupar para ter um investimento lá na frente. Só para vocês entenderem o que é o investimento, para mim não se prolongar, é quando tu contempla a tua carta e vende. Quando você não quer adquirir algo, você adquire o dinheiro do bem. E faz um capital de dinheiro. Aí quem tiver interesse, eu tenho depois os cartões aqui mesmo das meninas.